A forte chuva que atingiu Manaus provocou vários pontos de alagamentos pela cidade nesta quinta-feira. Em todas as zonas, motoristas registraram vídeos das ruas tomadas pela água. Uma tromba d'água também foi vista no Rio Negro, próximo ao bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, e viralizou nas redes sociais. Além do desabamento de um muro no Coroado e três alagamentos no Zumbi, Betânia e São José, além de um desabamento de um barranco e de uma casa na Avenida Brasil, que foi abaixo. No caso da Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, após o rompimento de uma estrutura de esgoto que passava por baixo da casa, a residência cedeu. Como vocês podem ver, a estrutura da casa ficou totalmente destruída após as paredes de um bueiro que passava por baixo da residência acabar cedendo com a força da chuva. O proprietário da unidade estava trabalhando quando foi avisado. Ao chegar, ele já viu o estrago que a chuva havia causado. Na verdade, eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei do trabalho, ligaram para mim avisando que havia acontecido o desabamento. Aí eu vim aqui dar uma olhada e ver como estava a situação. Eu não estava aí, eu já tinha saído sexta-feira, devido a essa situação aí, que eu podia ter o risco de cair e desabar. Aí eu saí daí, fui para uma outra casa, que eu consegui alugar ali, meio complicado, mas eu consegui sair a tempo. Jorge revelou que antes da casa desabar, ele havia procurado ajuda, mas não conseguiu uma solução a tempo. Eles vieram aqui, bateram foto, filmaram tudo, tiraram tudo foto, deram a ocorrência de tudo e ficaram de vim ajeitar. E nesse ficar de vim, ficava de vim e nunca veio. Entendeu? Ou seja, só faz algo quando acontece. Quando acontece, eles vêm querer fazer serviço. Agentes da Defesa Civil foram até o local para fazer uma avaliação dos danos causados pela chuva. José Mendes, chefe da Divisão de Suporte Operacional, detalhou o que teria causado a queda da residência. Devido a essa forte chuva que deu agora, de mais ou menos 40 minutos de chuva, né? O que aconteceu? Esse bueiro veio a colapsar, desabou a cidade dele, veio a afetar a residência da esquerda aí. Essa residência aqui nós isolamos a área porque ela também está comprometida, né? E está comprometido parcialmente aqui a rua. Nossa preocupação é se chover mais e vir a erosão até a rua e fechar a via da Avenida Brasil. Mas nós isolamos a área, acionamos a equipe da infraestrutura da Semif e já estão aí para fazer a limpeza do bueiro, para desobstruir. Porque até se caso obstruir esse bueiro, a água pode voltar e comprometer as casas aí de trás.